Estamos aqui em frente ao prédio da UPA, quer dizer, era para funcionar a UPA aqui na cidade de Rolim de Moura. No ano de 2014, terminou a obra e até hoje não funciona essa unidade aqui na cidade de Rolim de Moura. O vereador delegado Moral esteve essa semana fazendo um vídeo aqui em frente, falando para a população a situação que se encontra esse prédio. E pode ser usado também, se quiser, para uma unidade de saúde aqui do município. A situação é o seguinte, o prédio da UPA é um convênio com o Ministério da Saúde para que os municípios implementem o pronto atendimento na cidade. Aí tem que ter SAMU e o pronto-socorro. Contudo, até hoje isso não foi implementado aqui no nosso município. Ou seja, não há interesse do executivo em fazer esse trabalho, esse atendimento para a população. Com a entrada da nova gestão, foi interrompido todo esse trabalho que vinha sendo feito de melhoria da saúde no município. Já em 2018, no finalzinho do ano passado, o presidente Michel Temer baixou um decreto dizendo, autorizando os municípios que não tinham ainda firmado convênio com a UPA, para a instalação da UPA, que pudesse utilizar o prédio em outra unidade de saúde dentro da rede de saúde. Ou seja, pode ser uma policlínica, pode ser um pronto-socorro, pode ser até um hospital, um mini-hospital aqui dentro nesse prédio. Contudo, o município precisa apresentar o projeto, precisa apresentar a solicitação ao Ministério da Saúde e pedir autorização. E esse prazo vai terminar agora, dia 30 de 6 de 2019. E até o momento, não há nenhum planejamento, não há nenhuma divulgação do executivo em relação ao que vai ser utilizado aqui no prédio. Se não fazer essa autorização, se não tiver essa autorização, o prédio vai continuar fechado e o prefeito vai ter que ou implementar a UPA ou devolver esse recurso que nós recebemos da União. O município precisa fazer a planificação e precisa fazer a assinatura do convênio. Com isso, recebe verba, recebe recurso para ser utilizado na UPA. Isso dá em torno de um milhão de reais por mês. E aí o município vai ter que implementar o SAMU para fazer o atendimento, não só aqui de Rolim, mas da região. E fazer o pronto atendimento aqui na UPA. Como é que funcionaria isso? A pessoa que está passando mal, que está precisando de um socorro, não iria para o hospital. Viria para a UPA. A UPA pode ficar até 24 horas com a pessoa em observação. E se tiver necessidade de ser encaminhado para um outro atendimento, aí sim levaria para o hospital, ou para Porto Velho, ou para Cacoal. Esse atendimento seria de suma importância para desafogar o nosso hospital aqui em Rolim de Moro. Contudo, até o momento, o prefeito municipal não tem essa prioridade. Ele disse que não tem condições. Ele disse que não consegue. Na nossa concepção, foi um pouco que a gente estudou com relação a isso. Outros locais que nós sabemos aqui no estado que tem a UPA. municípios menores que o nosso, tem UPA, tem SAMU e consegue manter. Então, é falta mesmo, infelizmente, de vontade, de prioridade, de atender a população aqui em Rolim de Moro.